Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalham As garçada meia volta E senta na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa cai, ai, ai Ai, quando eu vim De minha terra despedida parentaia Eu entrei no mato grosso Dei terras paraguaia Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas, ai, ai A tua saudade corta Como um laço de navaia O coração fica aflito Bate uma outra faia Meus olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha, ai, ai Meus olhos se enchem d'água Que até a pista se atrapalha, ai, ai, ai Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto